Por isso que o Jonas traz o sacão, né Jonas? Agora você já consegue abrir uma picada aí para nós. Fala galera! Oi pessoal! Começando mais um dia por aqui, hoje tá nublado. Tá muito frio. Tá frio, tá gelado. É que o sol ainda não apareceu porque tá com bastante nuvens, aí dá uma sensação que tá muito mais frio. E o nosso visual de amanhã, é isso aí agora. Azulzinho, azul de frio. A previsão já, a previsão não né, o tempo já tá mudando porque ao longo da semana promete muito frio. Nós estamos a 1.700 onde passamos a noite, já estamos preparando o nosso café da amanhã aí. E hoje né Bruno, nós precisamos achar um mercado. Hoje ou amanhã é porque nós estamos só com a rafa do Tachi de tudo. Acabou agora os ovos, as frutas. Já tem alguns dias nós estamos passando na cidade grande, desde Córdoba, na verdade. Mas sempre nessas cidades menores. É, mas na última a gente comprou, assim, não consegue comprar muita coisa porque nem tem disposição né, de muita coisa no mercado. Tudo que é um pacotinho pequeno, as coisas. Mas nós temos até hoje, então. Mas hoje a ideia é que a gente chegue praticamente em São Luís, então. Acho que apesar de ser domingo, acho que nós conseguimos. Tem essa questão de ser domingo né, mas acho que a gente tem conta. É. É, e na última cidade grande que a gente passou, a gente passou no domingo, foi domingo passado. E olha ali as vaquinhas, nossas companheiras, durante a noite, mas não vieram incomodar aqui ó. Vai se ver jogado aqui, sobrevive desse mato seco aí ó. E tem rocha né, minha nossa, é muita rocha para todos os lados. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Que paisagem bonita, a gente avançou aí por uns dois, três riozinhos, que a gente até tinha pensado em acampar próximo a um deles, mas deu tudo certo, a água foi suficiente. E aqui é comum essas cerquinhas, igual tinha em alguns lugares no Rio Grande do Sul também, na Serra principalmente, na Serra Catarinense. Mas olha aqui que engraçado, eles fazem os murinhos em cima das pedras, em cima das rochas. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um pouquinho de murinho, tipo não tá cercando nada, não sei qual que é o intuito lá em cima, bem curioso. Olha aqui mais murinho em cima das rochas. Não sei se é por conta do gado não sair, um fechamento, uma cerca. Aqui dá pra ver que é uma cerca. Mas em cima das rochas, não sei. Ó, tem até uma casa aqui. Eu não sei se é por conta do gado. Eu não sei se é por conta do gado. Mas olha tudo isso aqui é por conta do gado. Vamos para a nossa primeira pausa do dia, Bruna. Que estrada linda, né? Dá vontade de dormir de novo para cá. E agora acho que começa uma descida. Agora começa a descida, eu acho, porque nós temos que descer mais quase mil metros ainda hoje. E dá para ver que a estrada faz uma curvona aqui e passa ali embaixo. Nós estávamos pensando que era lá em cima, tem uma estradinha lá naquele morro. Mas agora eu estava pensando que não. Aquela estradinha deve ser para quem faz manutenção daquelas antenas, né? E para cá vai a Carolina, o nome do Pueblo. Depois Trapiche, que é uma cidadezinha. Acho que Carolina já é uma cidade de montanha, mas deve ser bem pequena. E para cá a Bruna mostrou hoje, falou que tinha uma estradinha de terra. Tem algum lugar chamado Incahuace, não sei se fica para trás aqui ou não. E faz cerca de Itaipa, é quanta cerca de Itaipa, para tudo quanto é lá. Vai lá na montanha e desce, olha. Imagina quantos anos para construir isso. E mesmo sendo em montanha, tem muita água. Em vários lugares tem assim, olha. Aqui está parado, olha. Para ver que tem um pouco de água ali. Mas tem água corrente em vários lugarzinhos. Inclusive cruzando em cima daqui também. Isso, inclusive riozinho passando, passando por dentro de vários. E dava para acampar em muitos lugares. É muito lindo. Fizemos 10 quilômetros de frente para esses quatro cumes aqui, olha. Esse é o mais imponente. Mas tem mais dois pequenos ali, olha. Olha o vento, ainda vai empurrar a favor agora. Eita, nós... Vamos comer alguma coisa. Aproveitar o visual. Eita, lindo demais. Chegamos na Vila La Carolina. Olha que charme. Muito bonito. Passamos por Carolina. É um pueblo muito pequenininho. E só tem essa rua aqui. Os demais são tramos que só podem ir a pé. E a Trapiche, 36. E agora nós vamos pedalar esses 36. Pegamos a água ali, aproveitamos. Tinha um sinal da internet também. Que deu uma stalkeada rapidinho no zap zap da vida. E agora... Temos que subir um pouco, pelo jeito. Mas é um pueblo bem pequeno. Não tinha muita estrutura. Eu perguntei sobre o local para comprar alguma coisa também. A moça do informe turístico ali. Falou tipo de... Mais... Local para vender refeição, assim. Então é um lugar bem turístico, falar a verdade. E aqui era uma... Antiga base de mineração de ouro. E se formou uma vila. Então, toca para cima. Toda vida, né, Brandon? Então, toca para sair daqui. Vamos lá. Mais um dia que nós paramos para almoçar num posto, num ponto de ônibus, já fizemos nosso almoço, já comemos, descansamos e esse vento e esse frio porque não para, não sobe a temperatura por nada, estava conversando, acho que nós estamos desde o Uruguai, desde lá na, eu acho que do dia que nós saímos de Montevideo que nós pegamos a temperatura tão baixa durante o pedal, 9 graus e não sobe, estamos com 22km, ainda tem mais uns 32km, o primeiro povoado, agora mudou um pouco a paisagem, já está mais plano, ainda estamos descendo, mas aos pouquinhos tem muito pinos agora, muito não né, mas já tem pinos que não tinha antes, e aquelas árvores secas lá que são acássias, onde tem um rio passando, geralmente tem essas árvores, também tem pouco trânsito hoje, vai escutar o ruído de um carro vindo em algum lugar, e ali naquela casinha ali, tem até um spa, está escrito na placa lá, spa e alguma coisa, onde? Ali atrás, a Bruna só leu uma placa, não leu a placa do spa, está escrito lá que é pé de pescatruta, essa é a vida, isso, até nós pensamos em acampar perto do rio hoje, já que não tem ainda, precisamos de comida né, para tarde, aí só que o nosso pescador aqui, que é a Bruna, não está se garantindo muito, como não, não tentemos ainda, calma lá, é, melhor não arriscar, e olha lá o seco, nós vinha contornando lá, aquelas anteninhas, agora vamos aproveitar a baixada, A CIDADE NO BRASIL E olha que linda, esses passarinhos, agora que deu para ver eles de perto assim, a gente tinha visto eles voando e gritando já hoje, parecem umas, umas malitacas, ou tiria, não sei, olha, chegou mais uma, aqui, vamos ver se eu consigo ver ela, olha aqui ainda, E elas fazem íntico ali, por isso que elas estão gritando, olha, Eu perguntei para os moradores, falaram que chamam de louro, mas eles chamam de louro quase tudo, Aqui tem, que é dos psittacítios, são bem diferentes, lindas, 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 Muito bem, chegamos, achamos no segundo câmbio que a gente bateu, a gente foi num outro lá, que tinha umas boas avaliações, mas entrei, chamei, bati, tinha um carro lá novo, mas não tem ninguém, só um cachorro, Aí eu vi uma placa do outro lado do rio, e vim perguntar, dá uns 17 reais por pessoa, 4 mil pesos, mas tem banho com água quente, tem espaço para montar barraca, tem até uma cobertinha lá, se quiser fazer comida lá, ou quiser montar barraca lá, E tem um efeito também, tem nutricidade e tudo, e provavelmente não tem que ficar 2 ou 3 dias agora, cruzando São Luís até Mendoza, até 4 dias sem estrutura, Eu não sei se vão achar camping ou não, tem que ficar tudo em camping selvagem, talvez né, e aqui a gente já coloca em dia nossas coisas, internet e tudo, E dá uma limpada, dá uma espelha, coisa mais linda, dá uma organizada no celular também para ter memória pelos próximos dias né, e amanhã nós partimos cedo. Não sei porquê né Bruna, é, olha esse perinho tem um, deu um tiro nele, coitado, olha, a gente tem uma perna meio dormida, mas são muito ativos os dois, esse aqui também. Então vamos montar barraca e, se ajeitar né, porque eu, é porque eu já tirei da bicicleta do dia do cheque, Compramos ovos, compramos leite, sal, doce de leite, doce de leite, ovo, sal, pão. O homem viu que era um ciclo de agente, tem um desconto de quase 200 pesos, quase 1 real. Tá bom, já ajuda. No camping tem essa estrutura, tipo uma cozinha, tem as parrilhas né, é comum aqui na Argentina, todos os lugares tem, até onde não tem campo, nem nada. Às vezes tem bem na estrada, olha do lado, tem uma parrilha montada. E a Bruna já achou uma gatinha aqui que apareceu, na verdade fui eu que achei né, eu conquistei ela primeiro, mas ela veio no colo da Bruna. E ela tá tão quentinha, eu vou levar ela junto lá pra dormir na barraca. E bom pessoal, é isso, então nós vamos nos recolher, se esconder desse frio e amanhã nós voltamos. Para seguirmos sentindo a Mendoza, passar no mercado amanhã, São Luísa é um pouco maior. É isso aí. É, vamos tentar fugir o que nós puder né, mas... Então vamos lá dormir. Bom dia galera, retomando por aqui, num dia muito frio, muito frio. Nossa, tá marcando 4 graus a temperatura, tá uma neblina. Oi pessoal, bom dia. Nós estamos prontos, já é meio tarde na verdade, já são 10 e meia, a gente ia crescer antes. Mas eu precisava de colocar mais alguns vídeos para rodar, nós estamos com um darei bem curtinho agora. É, hoje eu subi o vídeo de... Hoje é segunda, o vídeo de segunda já estava postado. Eu subi o de amanhã, terça-feira e o de quinta-feira. E bom, nós vamos esperar lá pelo menos até quinta para chegar em Mendoza. Então, se faltar vídeo na sexta aí, é porque não tivemos internet para postarmos. A gente tá estudando aí uma forma de... Temos pensado em tornar os vídeos um pouco mais longos. Eu prefiro particularmente vídeos entre 20 minutos e 30 no máximo. Mas talvez a gente torne mais longos e espace mais eles no tempo. Para a gente não conseguir... Não precisar ficar correndo muito atrás da internet. Correndo não, né? Mas daí sempre a gente tem que estar organizando. A gente não quer deixar um delay muito longo também no canal. Até porque muita gente encontra a gente na estrada, né, Bruna? E gosta de estar próximo. Sim. Então, a gente não quer deixar um delay muito longo. Só que não tem como estar fazendo vídeo todo dia às vezes. Porque não tem como estar subindo sempre, né? Precisa da internet boa para subir. E pessoal, a gente foi surpreendido hoje à noite. Quando a gente jantou, guardou todas as coisas. Eu fui escolar dentro e quando voltei na barraca. Falei, Janos, acho que tá garoando. E Janos falou, não, né? Porque a gente faz olha muito tempo que não vem. E aqui não tem nenhuma previsão. E aí eu fiquei e falei, não, é uma garoa bem fina, mas é. Aí aquela garoa ficou, dava uma engrossada. Até agora. Aí a gente até pensou em trazer a barraca para cá, mas estava tudo já montado. Falei, não, vamos ficar. E ficou a noite toda assim garoando. Agora cedo a parte de cima da barraca estava toda, toda molhada. É, se soubesse, a gente tinha montado aqui. Porque o rapaz falou para montar aqui, inclusive. Mas não tinha nenhuma previsão. Não tinha ainda. Nossa, foi. E tá até agora. Desde ontem até essa garoninha bem fina. Então, aproveitando. Se vocês puderem achar uma dica aí para nós. Se vocês preferem que o vídeo seja um pouco mais longo e mais espaçado na semana. É, porque também o YouTube, a gente precisa de ter uma frequência postando aqui, né. Se for para a gente pensar em manter, o YouTube pensando em monetizar ele de alguma forma. É, precisa de manter uma frequência. Então, é melhor manter três vezes por semana, por exemplo, ou quatro vezes. E manter essa frequência do que ficar deixando intervalos, 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 né. O algoritmo não gosta muito. Então, sugira aí. Se vocês preferem vídeo mais curto. Tipo de ontem. A gente teria feito um vídeo de 15 minutos. Mas a gente não quer postar também em vídeo tão curto. Porque dá trabalho de edição e trabalho para subir. Então, bom. Sugira aí para nós alguma coisa. E quando a gente tiver em Mendoza, a gente decide certinho como a gente faz. Então, vamos pedalar porque temos bastante coisa pela frente de hoje. 70 quilômetros, mais ou menos. Lembra dos louros de ontem? Olha a quantidade. Olha a quantidade. Pena. Tá ruim a luz. Mas parece que são muito bonitos. Nossa. E nesse caminho que a gente está fazendo, tem algumas esculturas. Essa já é a segunda grande que a gente está vendo. Essa já é a segunda grande que a gente está vendo. A outra parecia tipo um catavento. A outra parecia tipo um catavento. Bem legal. E o lugar aqui é bem bonito. Tem pista dupla aqui e daí do outro lado. E no meio tem esse pedaço de árvore com árvores. Não é,chau. Eu nunca estou dizendo. Masama. Com a Bryanisa, empratação ela. E o Senhor Jesus. Ex これizações de jovens e os meus caracau. E chegamos a San Luis, capital da província, já tem um trânsito doidão, vamos ver qual é a nossa cidade, vamos passar no mercado grande para fazer nossos armazéns, e depois estaremos listos para pegar a Sétia, até que enfim a Ruta Nacional Sétia, famosa, pode ser uma ruta complicada, mas vamos ver. E nem precisamos entrar em San Luis, nós estamos do ladinho da Ruta Sétia, a Sétia é essa que passa ali, essa é a parte da Sétia que passa pelo meio da cidade, eu acho que é uma ruta antiga, porque hoje tem um contorno, para que nem precisa passar pela cidade, e na verdade não é bem no meio aqui, é meio lateral até, e tem um mercado grande que a gente já usou outras vezes na Argentina, chama Veia, sabemos que tem alguns preços bons, aqui então nós entramos menos de um quilômetro na cidade, antes de chegar no centro, no centro, nós já pegamos aqui para o lado, e acho que vai ser uma boa opção. Não que a gente não gostaria de conhecer San Luis, porque é uma capital, as capitais são surpreendentes, mas a gente ia conhecer de passagem, e assim, aí tu entra com a bicicleta, é complicado, tem trânsito, tem também algum risco de segurança, pequeno, mas tem, tem que considerar, e para fazer praticamente nada, então não compensa, nós não vamos ficar em San Luis, nossa ideia é agora pedalar forte até Mendoza, porque nós temos planos de chegar lá ainda antes de sexta-feira, porque tem muito frio marcando para quinta-feira e sexta-feira, e aí a gente ter, conseguir aproveitar uns três dias em Mendoza, para descansar, e depois seguir ao sul, então vamos procurar o mercado, acho que é esse paredão aí já, pelo jeito, será que não? Eu acho que é assim, se chama, se eu não me engano é VEA, VEA, o nome do mercado. Esse mundo de viajar é muito louco, e além de ser um mercado, aqui nós estamos num shopping, é todos os lados de roupa de cicloturismo, olha o mercado lá, VEA, e bom, é isso então, né, vamos procurar agora, o que nos interessa. E o Jonas foi ali no mercado, pegar o que a gente precisa, então é um pouquinho mais de coisas, porque a gente vai ficar aí uns quatro, três, quatro dias longe de cidade grande, então às vezes tem coisa que a gente não encontra, então a gente já vai aproveitar. E a gente já parou numa padaria, já fez um lanche, já que ia demorar se a gente parasse para comprar, para depois parar e cozinhar ia demorar muito, então a gente já fez um lanche, já ficou pronto, né, já almoçamos. Então assim que ele sair, a gente já continua, mas algo muito legal aconteceu, enquanto eu estava aqui esperando, um rapaz me parou, perguntou se estava tudo bem, se estava precisando de algo, e nos convidou para passar na casa dele, que ele mora aqui bem próximo, caso precise tomar um café, ele falou, ah, eu queria tomar um café, descansar, tomar um banho, ou até para ficar lá, só que é muito próximo daqui, então se a gente acabar ficando ali, a gente aumenta as nossas quilometragens para os próximos dias. Eu vou ver o que o Jonas acha, mas acredito que é tentador, né, essa possibilidade, a gente pedalou aí próximo a 40 quilômetros, mas o problema é os próximos dias, ficaria muito puxado. Então vamos ver aí, e aí a gente conta que a gente decidiu, mas eu acredito que a gente ainda siga mais um pouco para frente hoje. Voltamos para a Ruta 7, e olha só, se forçar bem a visão dá para ver lá na frente, nós temos aí uns 30 quilômetros reta, sem nenhuma curva, por enquanto o trânsito está tranquilo, acho que não tende a ser tão mais movimentado do que está sendo agora, o acostamento é bem ruim, mas essa é a ruta da entrada ali. Ah, bem, para ir para Mendoza não é naquela reta não, ali está escrito pelo menos que, ah não, está certo, está valendo errado lá, não, Mendoza eu creio que é para cá, é aqui sim, Mendoza e Mendoza aqui, olha, agora não sei dizer, ah, é aqui, nós vamos cair na Ruta, deve descer a Ruta 7 então, deve descer o contorno que eu falei já hoje, que acho que tinha na cidade, é, quase que erramos o trevo, a Bruna já queria ir lá para o lado dela punta, bem, vamos lá. E aí Sometimes what you want, ain't what you need Sometimes letting go, can make your heart bleed Achamos um lugar para acampar aqui do ladinho da rodovia Até tinha uma marcação ali mais para frente Mas a gente não sabe como que vai estar Uma marcação que tinha um possível lugar Mas no mapa, olhando, parece que é um lugar assim Que o pessoal descarta lixo, essas coisas Então o Jonas entrou aqui, achou um lugar meio escondido É um pouquinho difícil de chegar, mas dá para a gente ajeitar e montar barraca Aqui tem muita paueira, vamos lá É, aqui provavelmente o pessoal jogava bastante galho de árvore Até tem um lugar ali no meio que era possível Mas vai que tem algum bichinho, alguma coisa Aí estamos se embrenhando lá E aí a gente limpa um espacinho para montar barraca E vai ser bem tranquilo Deixa eu ir lá para... Ui! Para ir rejeitando O maior desafio é espinhos O Jonas pegou e já foi vindo na frente com o facão Tirando alguns espinhos, alguns galhos de espinho do caminho E a gente já ficou bem atento no chão, olhando bem Vai dar tudo certo Vamos criar nosso próprio camping Agora o Jonas vai voltar a buscar dele e a gente vai fazer um trabalho de limpeza aqui Aí aqui tem um espaço, vocês já vão ver aí, vai ficar um espaço bem bom Olha lá onde veio o Jonas E a gente deixou um lugar um pouquinho para frente que está um pouco mais limpo Aí só dá uma ajeitadinha e vai dar bom É protegido do vento aqui também, se tiver vento desse lado, né? Se tiver desse não tem muito o que fazer Tudo bem que aqui é tipo um vale, o fundo aí É um pouco mais abaixo do asfalto também, então fica um pouco protegido Mas é bom O fundo ali é areia, só matinho, só tirar ali Vai dar boa O ruim é empurrar aí nessa parte Por isso que o Jonas traz o sacão, né Jonas? Agora você já consegue abrir uma picada aí para nós entrar Tá brincando Encosta o tabicicleta por enquanto aí Tirei uns espinhos no meio do caminho É, tirou os espinhos e agora dá para emparelhar ali o chão também, ajuda Encosta aí por enquanto, daí a gente monta a barraca e põe ela mais para cá Já estamos com a casa montada, tudo certo E deixa eu aproveitar para mostrar uma coisa Hoje a gente passou lá no mercado, né? Como a gente comentou Aproveitar para pegar várias coisas por ser mercado maior Olha A gente pegou então ali pão, bolacha, cebola, duas Esse kit de cinco bolachas salgadas que a gente gosta de comer com manteiga Meia dúzia de ovos, pão fatiado, café Grão de bico, duas latas de feijão, uma ervilha Manteiga, uma lata de atum, um chá, um quilo de arroz Esse aqui o que que é? Polenta Uma bolacha de cereal, duas cabeças de alho, queijo E meio quilo de macarrão Quanto vocês acham que deu essa compra? Olha a notinha Faltou almoçar, que também a gente pegou uma maionese, né? Uma real Então Tudo que a gente comprou deu R$37.516,99 E aí, você acha que foi muito, tá mais ou menos no valor do Brasil, tá dentro do normal Ou barato, o que que vocês acham? É isso aí pessoal, terminando mais um dia então Hoje sem nenhum glamour Olá A Bruna quase exagerou na falta de glamour Mas nós estamos alojados Viajar de bike é isso Tem dias que a gente fica num camping com mais estrutura É, um dia você tá acampando lá no meio da serra Na montanha Com o sol, coisa mais linda, temperatura agradável Céu aberto E outro você tá do ladinho da Ruta 7 Escondido no meio do mato Uma poeira danada Tempo fechado Que não enxerga um palmo no céu E hoje é pra ter ainda a Super Lua E muito frio Não vamos ver É Mas foi um pedal longo hoje Foi 80km 80km Nossa, de São Luís até aqui Foi muita baixada Agora pegamos 10 últimos de subida O restante só baixada Mas amanhã Nós fizemos 30km em menos de uma Não, uma hora deu Muito bom Aí amanhã a gente começa subindo devagarinho Mas vai subindo Então é isso, pessoal Não tem nada de guardar as coisinhas por aqui Vamos esconder Mesmo que ainda não é tão tarde Mas tô olhando ali Tá marcando 7 graus já a temperatura É, já tá tudo arrumadinho Dentro da barraca é mais quentinho Vamos ficar lá É isso aí Amanhã nós soltamos Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri